A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a sombra das nuvens que avançam o céu Em caminhos lentos mostram o que é seu E o sopro dos ventos que dançam o céu Em nevaneios entregam o que é seu E a sombra das nuvens que avançam o céu E a sombra das nuvens que avançam o céu Em caminhos lentos mostram o que é seu E o sopro dos ventos que dançam o céu Em nevaneios entregam o que é seu E a sombra das nuvens que avançam o céu Em caminhos lentos mostram o que é seu E o sopro dos ventos que dançam o céu Em nevaneios entregam o que é seu E o sopro dos ventos que dançam o céu E o sopro dos ventos que dançam o céu E o sopro dos ventos que dançam o céu E o sopro dos ventos que dançam o céu E o sopro dos ventos que dançam o céu E o sopro dos ventos que dançam o céu Se inscreva no canal 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 E aí 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 Eles E aí E aí E aí E aí E aí E at pode leia Aí E aí Me foi dado, jamais esquecer O céu desabou, já sei onde ir Não fez morrer a terra, tenho que partir 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 O que disse aqui, aqui ficará Vou ser nada, pra outro lugar Não me agradeça Pois o que te dei Me foi dado, jamais esquecer O céu desabou, já sei onde ir Não fez morrer a terra Tenho que partir 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 Dois Tenho que partir Tenho que partir Tenho que partir É Tinho 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 Paguda na boca do sol 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal